O Willian, para mim, é a grande decepção dessas contratações. Porque quando ele foi contratado, eu digo, gente, o Willian vai arrebentar aqui mais do que o Hulk. Porque o Willian era um jogador, porra, sensacional, fora de sede, seleção brasileira, ainda em atividade na Premier League. Vem para cá, eu digo, pô, no nosso nível, o Willian vai fazer chover. E ele não conseguiu fazer nem garoar. Essa é a verdade, né? A gente está entendendo agora por que o Willian teve problemas já no final para poder ficar na Premier League. Agora, pode ser até que volte para o porra. Mas é um jogador que, perdão, olha o espirro. Um, dois... Isso é muito louco, porque eu tinha visto narração de espirro. Porque senão ninguém ia entender o que aconteceu. O cara teve um ABC, alguma coisa lá, parou de falar e ficou com uma cara estranha. Continuando, eu acho que o Willian, ele tem problemas físicos hoje em dia, muito sérios. É, machuca toda hora, entendeu? Não vou falar do ombro, porque o ombro é uma queda, um azar. Mas o problema é muscular, ele teve vários, tá? Infelizmente, eu acho que para o Corinthians, se ele for embora, é lucro, viu? Uau!